Hoje a gente vai estar fazendo uma avaliação completa para vocês, rapaziada, sobre esse carro. Mano, vamos fazendo esse vídeo, espero que vocês curtam muito. E é isso aí, rapaziada, vocês que estão de olho num Ford Fiesta, né mano, como o primeiro carro. Então, hoje a gente vai fazer esse vídeo e vai mostrar tudo para vocês. Salve, rapaziada, Filmes Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Estamos começando mais um vídeo, é um pesado na área, estamos aqui com o Ford Fiesta novamente em mão. Hoje a gente vai fazer uma avaliação completa desse carro aqui, como o primeiro carro, mano. Será que compensa com o meu primeiro carro, o Ford Fiesta? Vamos estar falando sobre isso com vocês, vamos estar conversando. Rapaziada, na entrada do vídeo já peço para vocês deixando o like, vamos se inscrever no canal, ativa o sininho, estamos rumo a 18 mil inscritos. A gente vai bater logo, logo, se Deus quiser. Compartilha, mano, ajude o canal a crescer. Rapaziada, esse daqui é um Ford Fiesta 2003. Cara, vocês que estão de olho num carro desse, 2003, cara, super mega compensa. Vamos fazer um carro vlog e vamos explicar algumas coisas para vocês sobre esse carro. Então, rapaziada, bora lá, vamos conversar um pouquinho sobre o Ford Fiesta. Estamos dentro dele aqui, vamos fazendo mais um carro vlog. Vocês curtem muito carro vlog com o Ford Fiesta. Eu vejo que os vídeos com o Fiesta, mano, eleva lá no alto, os vídeos sobem muito. Então, como vocês curtem bastante, estou trazendo mais um conteúdo para vocês do Ford Fiesta, né? E para muitos que estão curiosos, querendo comprar um carro desse, não sabem se é bom como primeiro carro. Principalmente para aqueles que estão tirando o carro e tem a opção de comprar um Fiesta, mas estão com medo. Tire esse medo de vocês, porque hoje a gente vai falar sobre esse carro. Esse incrível Ford Fiesta que é bastante amado pelos brasileiros. Vamos dar uma partidona aqui no carro. Carro ligado, vamos colocar o cintão, né? Para ter aquela segurança também. Rapaziada, já peço para vocês que na entrada do vídeo já deixem seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificação e compartilhem para todos os seus amigos aí que estão na busca de um carro, que estão na busca de um Ford Fiesta, que quer saber mais sobre esse carro. Cara, traz eles para o canal muito vídeo top, muito conteúdo, muito vídeo mesmo. Então, bora saindo aí com o Ford Fiesta, vamos soltando o freio de mão e vamos dando uma reazinha que a gente está em um lugar meio difícil aqui para sair, que a gente está no meio do mato, mano. E vamos dar uma afastada aqui nele e a gente vai sair no carro, o vlog conversando um pouquinho com vocês sobre esse incrível carro, cara, que está encantando os brasileiros. Vamos saindo aqui com cuidado, que tem uma valeta aqui que divide aqui o asfalto da praça. A gente estava no meio da praça ali, mano. Vamos saindo bem com cuidado mesmo, para não bater as coisas do carro, né? Então, bora fazer nesse carro, o vlog, espero que vocês curtam muito, mano. Minha carteira está aqui, tudo ok? Então, bora aí conversar um pouco sobre esse carro incrível, né, mano? Ford Fiesta, um carro incrível, que vem encantando muitos brasileiros. É um carro muito procurado, está sendo muito procurado pelos brasileiros mesmo, rapaziada. Não estou brincando, muitos de vocês na sua cidade, não sei que estado, não sei que lugar que vocês estão assistindo aqui no Brasil. Mas você já reparou uma coisa? Todo lugar que você está, você sempre vai ver um Ford Fiesta ou estacionado, ou passando, ou dando rasante, na pista, na rodovia. Em todos os lugares que você vai, sempre vai ter um Ford Fiesta. Você já reparou isso? Pare agora, mano. Vocês que, ó, ali na frente ali já tem dois Ford Fiesta, igualzinho esse aqui, mano. Ali, ó. Eu não estou brincando, rapaziada. Esse carro aqui é muito... Mano, ali, ó. Mais um ali, mais um Ford Fiesta ali. Não estou brincando, de verdade mesmo. Aonde você vai, só tem Ford Fiesta. Por quê? É um dos melhores carros para você ter como primeiro carro. Mano, ter como primeiro carro, ter como outras opções de carro. Mano, esse daqui é um carro excelente. Olha mais um Ford Fiesta aqui, ó. Eu não estou brincando, rapaziada. É um excelente carro, mano. Olha um Ford Fiesta aqui, ó. Para vocês verem que eu não estou mentindo, mano. Onde vocês vai, sempre vocês vão encontrar um Ford Fiesta estacionado. Olha lá, mais um na frente lá, ó, passando. Caramba, velho. Eu estou falando para vocês que o negócio... Eu não estou brincando sobre esse carro. Cara, esse carro é incrível, rapaziada. Incrível. Incrivelmente incrível. Eu não tenho o que reclamar do Ford Fiesta. Ford Fiesta é um dos carros melhores da Ford. Os carros melhores que eu falo, popular. É os popularzinhos mais procurados da Ford. É um carrinho que se você abrir a boca, você vende. Se você quiser comprar, você acha em vários lugares para comprar. Cara, é sem palavras. E tem muitas pessoas que têm medo ainda da aquisição do Ford Fiesta. Muitas pessoas falam, pô, estou com medo de comprar um Ford Fiesta. Será que é um carro bom? Rapaziada, tirem esse medo da sua cabeça. Esse daqui, Ford Fiesta, é um excelente carro. Você que está à procura de um carro popular, um carro que tem um consumo top, um carro que não quebra, um carro que não dá manutenção, um carro que não vai te dar dor de... Olha mais um Fiesta estacionado ali, ó. Não estou brincando. Então, parte para o Ford Fiesta que vocês vão se... Mano, vocês vão gostar demais. Vocês vão gostar muito desse carro. Tirem esse medo que vocês têm. Olha lá, mais um passando ali, ó. Não estou brincando, mano. Para onde você está. Ou sai na rua. Você que está assistindo um vídeo aí. Sai na rua lá. E olha na sua rua. Se a sua rua é movimentada, fica olhando quantos Ford Fiesta passam na rua. Mano, eu tenho certeza que vai passar. Porque é um dos carros mais vendidos aí da Ford popular. É um carinho que teve bastante acesso aí a muitos brasileiros. Muitos brasileiros falam muito bem dele. Olha lá. Cadê mais um? Eu pensei que era mais um estacionado. Ali, ó. Mais um estacionado ali, ó. Não estou brincando. Aquilo ali já é o modelinho mais novo. Mas é o Fiesta. É o mesmo Fiesta. Só muda a frente. Cara, top, top. Para vocês verem que não é um carro ruim. Se fosse carro ruim, se fosse aquele famoso carro que muitos falam. Ah, esse carro é bomba. Você não viria. Não ia ver em lugar nenhum esse carro. Entendeu? Então, para vocês verem que o carro é esse... Ah lá, mais um lá na frente indo lá, ó. Para muitos que estão chegando no canal, o volante do carro do meu pai aqui é um Ford Fiesta. O volante aqui, ele está desaliado. Ele está meio desalinhadão. Vocês podem ver aqui, ó. Está desalinhado. Está meio torto. Olha lá, mais um Ford Fiesta ali, ó. Estou brincando não, mano. O negócio vendeu bem, mano. A Ford... Mano, cara, no Ford Fiesta aí, a Ford, cara, fez com carinho. Mano, vai passar mais um Ford Fiesta aqui. Vocês querem apostar? Mano, está vindo aqui atrás. Ah não, rapaziada. Olha lá, mais um Ford Fiesta ali, ó. Nossa senhora, velho. Só encontrou um Ford Fiesta. Você é louco. Aí, ó. O Ford Fiesta vai passar aqui, ó. Para vocês verem que eu não estou mentindo. Olha lá, ó. Você é louco, mano. Estou falando para vocês, mano. Esse carro aqui é excelente, mano. Excelente. Você que está em procura de um Ford Fiesta, pode comprar aqui. Mano, a gente está achando vários e várias Fiesta na rua. Você é louco. Olha lá, mano, Fiesta estacionado ali. Aquele ali é o Sedan. Mano, do céu. É o carro que você mais vê na rua, mano. É o carro que você mais vai achar. É um carro que o consumo é top. Mano, não dá manutenção, não dá mecânica. Ele é um carro que só tem a parte do enfecimento ali que quebra algumas coisinhas. Mas é coisa normal que a Ford aí teve esse pequeno defeito na Ford, né? Alguns carros e vários modelos da Ford popular já teve esse problema aí do arrefecimento. Mas é parte tranquila. Tranquila do carro. É coisas aí que coisa de R$100 se arruma. E, velho, eu não tenho o que reclamar desse carro. Todos os equipamentos aqui dentro do carro funcionam. E não dá manutenção de quebrar. Ele é um famoso carro perfeito da Ford, mano. A Ford trabalhou nesse carro aqui perfeitamente, cara. Com carinho. Então, pra vocês que estão querendo comprar esse carro como primeiro, parte, rapaziada. Parte pra esse carro que vocês não vão se arrepender. Depois vocês vão chegando no meu canal e vão falar, Gá, você falou do Ford Fiesta, cara. Esse carro tá me surpreendendo todos os dias. É um excelente carro. Muito obrigado por tudo. Mano, vocês vão vir falando isso aí. Após a aquisição do Ford Fiesta. Então, rapaziada. Vamos ficando com o vídeo com vocês. Aí, se vocês quiserem saber sobre mais alguma coisa. Sobre espaço. Espaço aqui dentro tem um espaço top. Né, mano? Tem muito vídeo no canal. Tem 900 vídeos no canal. Então, vale muito a pena. Olha o Ford Fiesta branco. Então, vale muito a pena vocês verem. Por dentro tem um espaço top. É um carro confortável. É um carro bom de venda. É um carro que tem um consumo top. Ele não é um carro que dá manutenção. Então, rapaziada. É tudo de bom o Ford Fiesta, cara. Vocês viram que aonde você vai tem Ford Fiesta. Não tem pra onde correr. Você sempre vai ver. Esse carro é top, mano. É top. Então, vamos ficando mais um vídeo com vocês. Espero que vocês curtam. Rapaziada. Estamos quase batendo 18 mil inscritos. Falta pouco. Eu conto com vocês. Se inscreva. Ativa o sininho. Compartilha com seus amigos, mano. Ajuda o canal a crescer. Isso aí vai fortalecer demais a gente nessa caminhada. Que eu tô há oito anos aí postando vídeo direto. Na correria, mano. Ralando. Olha o Ford Fiesta ali, ó. É o modelo igual do meu pai aqui, ó. Eu tô oito anos ralando. Então, vale muito a pena, mano. Vale. Mano. Peço pra vocês que fortaleça, cara. Que não é fácil a caminhada. Não é fácil trazer conteúdo. Tem que estudar muito. Pra tá trazendo cada conteúdo. Não conteúdo eu falo por falar. É conteúdo estudado, mano. Eu tenho o meu caderno aqui, ó. Que eu anoto, estudo os conteúdos. Então, mano. Fortaleça, rapaziada. Fortaleça demais. Que a gente não para de trazer os conteúdos. Então, é isso aí. Videão com vocês. Espero que vocês tenham curtido. Deixa muito like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Compartilho pra muitas pessoas, mano. Mais um Ford Fiesta vai passar aqui, velho. Vocês acreditam nisso, mano? Vai virar. Mas é um Ford Fiesta branco. Aquele ali é um modelo 2012. Então, fica o vídeo com vocês. Espero que vocês tenham curtido. Deixa muito like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Compartilho. Máximo. E fui, rapaziada. Olha o new Fiesta ali, ó. É mais novo. Mas não deixa de ser Ford Fiesta. Fui, mano. E se inscreva no canal.